E aí galera, tudo bem? Estou aqui em Curitiba, um ponto turístico muito legal chamado Ópera de Arama. Então lembre-se, vindo a Curitiba, não deixe de visitar esse lugar que é tão bonito, o clima tranquilo, as pessoas bonitas e a aviação pode te dar todas essas oportunidades. Eu estava em São Paulo e de repente a esposa diz assim, vamos tomar um café em Curitiba. E aí eu falei, não, pra já, você entra no sistema, pega uma passagem e vai até Curitiba, se encontra com a pessoa que você gosta, faz um passeio gostoso e aí simplesmente a aviação te dá tudo isso. Nosso trabalho, nosso suor, sim, mas a aviação nos dá essa oportunidade de em 40, 50, 2 horas estar em um outro canto com a pessoa que você ama, trabalha, passeia com a sua família. Por isso eu sempre faço esses vídeos incentivando vocês a entrarem na aviação para conquistarem todas essas oportunidades. Instituto Melhorando Pessoas, Alexandre Scott, nossa missão é fazer pessoas melhores e felizes.